Então a imputabilidade da culpabilidade, o agente delituoso tem que estar dentro dos conformes aceitos pelos modos adotados pelo país, que é biopsicológico. Bio-idade, para cometer crimes ou contraversões penais, lá do modelo bipartite, tem que ter 18 anos e não pode ter doença mental que vá dar isenção de pena, total, uma doença mental, que geralmente é ligada a coeficiente de inteligência, o tal do QI. Algumas outras doenças mentais apenas atenuarão a pena. Como eu falei, convulsão, ataques epiléticos, a não ser que o ataque epilético a pessoa esteja segurando algum objeto e está dando um ataque epilético na hora e mata a pessoa. Nesse caso é justificado a isenção de pena, mas você matou alguém e depois justificar no tribunal de júri lá que você matou uma pessoa porque você tem ataque epilético. Então não fecha. Tranquilo? Então tem que percorrer um caminho biopsicológico, a imputabilidade, para você ser culpável do fato. O caso da mulher lá que tomou um remédio, que eu dei o exemplo aqui, que ela tomou um remédio controlado, mas foi trocado o remédio dela. Então, perceba, se ela matou alguém, mataram é errado. Isso é típico. O artigo 121, mataram alguém. O homicídio. Então, ela percorreu esse caminho, é típico. É antilítico? É ilícito? É errado matar alguém? É errado. Se não estiver dentro dos excludentes de licitude e os outros erros de tipo de produção e permissível que ela adentraria mais pra frente. Então, ela matou alguém? Correto. É errado matar alguém, né? É típico matar alguém? Que está dizendo que é típico e é crime e é errado. É antilítico, é ilícito. E ela é culpada por isso? Não. Porque os remédios dela foram trocados e acabou tendo reações adversas que fizeram ter comportamentos agressivos. Que vai depender do caso que pode atenuar ou como pode, mas geralmente nesse caso vai dar isenção de pena. Temos o caso que eu falei do cara que é alcoólatra, que bebeu porque quis. Mas, tá ok? Então, o accio libera em causa. Mas, são termos que não tem necessidade de colocar aí. Então, o que acontece? Se ele bebeu, indiferente de beber, apenas por beber, vai numa balada e bebe com os amigos e faz um homicídio culposo em direção de ver com outro motor. Causou assinante de trânsito e acaba matando a pessoa, faz um homicídio culposo. Agora, se existem vídeos nessas redes sociais mostrando um pré-ordenamento, você bebendo, bebendo muito e sabendo que você vai dirigir o veículo, pode ser considerado um crime de homicídio culposo pré-ordenado por ingerir bebida alcoólica com intenção... É... vai variar bastante, porque você não tem intenção de matar ninguém, né? Exceto se você beba bastante, pré-ordenadamente, se agora eu vou atropelar aquele cara no posto de gasolina, aquele meu desafeto tá no posto de gasolina. Então, você responderá ao homicídio doloso, se provado que você queria realmente matá-lo, através das câmeras do posto de gasolina, e pré-ordenado, porque você bebeu para matar. Tá? Temos os casos de paixão, emoção e paixão, que eu falei também que eles apenas atenuam a penar. Emoção... E paixão... O artigo 28, Ciso I, diz que eles não são de isenção de pena. Tá? Eles atenuam a pena. O artigo 28, Ciso I, tá? São motivos de... são atenuantes, não são de isenção... Eles não isentam a pena. Atenuantes... Atenuam o terço. A emoção é algo súbito e passageiro. E a paixão é algo duradouro, tá? Ambos serão atenuantes. Ou seja, atenuará a pena, diminuirá a pena, tá? Se haver algum delito aí, uma morte decorrente desses dois sentimentos. Exceto por exclusividade, uma coisa meio utópica, mas existe em teoria, que se a paixão for provada que é patológica, pois a paixão é duradoura, e se for uma paixão patológica, pato, significa doença, se for uma paixão doentia, que é difícil de provar, terá isenção de pena. Tá ok? Tá ok? Tchau.